Você gostaria de melhorar sua saúde, mas não sabe como? Você sente que está errando com a sua dieta, mas não sabe como mudar? Você sabe que tem que dormir mais cedo, pegar mais sol, praticar atividade física, mas não consegue fazer essa mudança? Então vem comigo, vem aprender aqui por 7 dias como mudar sua saúde para sempre. Sem depender de remédios, suplementos caros e todos esses tratamentos usuais. Dependendo primariamente da sua escolha diária. E eu consigo te ensinar o que há de mais recente na literatura médica científica para como fazer essa mudança. Se nós olharmos para a história humana, nós vemos que vários grandes nomes da história que sugeriram teorias à frente do seu tempo foram ostracizados. Por exemplo, a mais comum é heliocentro e geocentro. A Terra era o centro do universo. Quando alguém questionou isso, um foi assassinado, o outro só não foi assassinado porque falou que estava errado. E mesmo assim, levou 50 anos até pegarem o conceito e aceitarem que a Terra não é o centro do universo. Se você falar que a Terra é o centro do universo hoje em dia, você vai ser visto como ridicularizado uma pessoa que não foi à escola, não aprendeu o básico no primeiro grau, no segundo grau. Aí a gente tem, por exemplo, Igmas Simuels. O médico sugeriu que outros médicos deveriam lavar as mãos entre cada cirurgia. Ele foi expulso, eu acho que foi preso e ainda morreu na prisão, no sanatório que ele foi. Ou seja, ele foi visto como um maluco. Entre vários outros nomes da história humana, né? Darwin, por exemplo, foi ridicularizado e por aí vai. Eu vim de Fortaleza, meu nome é João Paulo, conheci o Eduardo Coraça em 2015 no programa Sem Censura, falando que ele comia comida crua. Isso aí espantou a entrevistadora e eu acabei que eu vou ver isso aí. Acabei gostando e realmente fez muito sentido até hoje para mim. Só que a gente fica pecando na prática e eu vim aqui passar por essa experiência para poder tentar levar isso adiante e foi a melhor coisa que eu já fiz, sinceramente. Quem puder vir é uma prática excelente e a gente só tem a ganhar, porque saúde é tudo, né? Para mim foi a melhor coisa essa época aqui e foi o presente que eu me dei de aniversário, né? Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, né? Deus me permitiu, então só agradeço mesmo. E aí a gente começa pelo primeiro médico que falou sobre o crudivorismo, o Dr. Francis M. Pottinger. Fez um estudo com mil gatos e botou esses mil gatos divididos em quatro grupos e alimentou os primeiros com comida crua, o segundo com comida cozida, o terceiro com comida pausterizada e o quarto com comida condensada. Quanto mais os gatos de comida crua eram muito mais saudáveis do que os outros gatos. Ele foi, na verdade, o pai da epigenética transgeracional. Ou seja, ele mostrou que por alimentar os gatos com comida cozida agora, a próxima geração era mais fraca. E a próxima geração era mais fraca. Ou seja, os gatos do quarto grupo chegavam a não conseguir mais procriar depois da terceira geração e tinham vários problemas evidentes. Não só eram mais agressivos aos cientistas, eles não conseguiam reproduzir direito, ou seja, um alto número de natimortos, ou seja, de bebês mortos, morrem antes de nascer, ou morte da mãe durante a gravidez. Entre vários outros problemas, tamanho de crânio, entre vários outros problemas. Então, demonstramos que manifestações alérgicas, distúrbios dentários, comparáveis com aqueles que ocorrem no homem, são consequência da preparação do alimento. Os gatos alimentados com comida cozida apresentavam os habituais problemas respiratórios, gastos intestinais, problemas de constituição, bem como diversos problemas de pele. Então, ossos frágeis, agressividade, perda de peso, perda da capacidade reprodutiva, desmorfismo sexual, ou seja, os machos não aparentavam tão machos, aparentavam mais fêmeas e as fêmeas aparentavam mais machos. Aumento de perda da coordenação motora, entre outros problemas. Meu nome é Emílio, eu vim de Água de Lindóia, e aqui, quando descobri o Eduardo, né, pelo YouTube, eu achei sensacional poder participar de uma experiência dessa aqui, porque foi uma coisa que, sem essa vivência antes, eu fazia em casa mesmo, porque eu tinha muitos problemas de dores crônicas há 20 anos, e em 5 dias da alimentação frugal, eu já diminuiu 70% das minhas dores. Então, citando Voltaire, a arte da medicina consiste em entreter o paciente enquanto a natureza cura a doença. Então, a ciência da saúde, de saúde não por drogas, não por cirurgias, não por matar germes, mas por viver saudavelmente. Nós, higienistas, focamos nosso estudo na saúde e não na patologia. Nós queremos entender o que o organismo vivo precisa para se manter saudável, ao invés do que ele precisa para tratar a doença, porque nós não vemos a doença como natural, nós vemos a doença como anormal, e uma falta de uma necessidade biológica, que quando elas são fornecidas, o corpo consegue se reajustar. Uma das citações máximas do higienismo seria Sublata causa tolitros efectos. Suprima a causa, o efeito desaparecerá. Meu nome é Débora, e eu sou de Belo Horizonte, mas atualmente eu moro nos Estados Unidos, e eu vim aqui para esse retiro da saúde frugal, e foi muito bom para mim, porque eu tenho asma, e eu estou me sentindo muito melhor depois desses 5 dias que passamos aqui juntos. E realmente é libertador você ter conhecimento e aprender mais sobre os benefícios da vida saudável, que é comer frutas, vegetais, ter uma vida natural. E não é difícil fazer, a gente precisa de investir tempo, fazer junto com a família, e é bem saudável. Vale a pena vir, aproveitar, conhecer, praticar, colocar a mão na massa, fazer junto. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou da Ilha Bela, litoral de São Paulo, litoral norte, e nossa, a experiência foi maravilhosa. O contato com todo mundo é muito importante, o conhecimento é único, e isso vai solidificando a vontade de mudar, de aprender e de continuar. Meu nome é Daniel Peixoto, sou de Teresópolis, e vim aqui realizar o sonho de participar do retiro de saúde frugal, promovido pelo Dr. Coraça, e para mim está sendo além das expectativas que eu criei. Aqui eu estou tendo a oportunidade de comer muita fruta, muito vegetal de uma maneira correta, ensinada por um profissional de uma maneira certa, e eu estou me sentindo muito bem, eu fiquei um pouco meio receoso de ficar só comendo frutas, mas aí foi maravilhoso, comi bastante vegetais também, e conheci pessoas diferentes, que pensam como eu, que querem mudar de estilo de vida, e está sendo maravilhoso aí. Aí a gente olha para a própria Bíblia, sugerindo Daniel, porém decidiu no seu coração não se tornar impuro, consumindo as iguarias do rei, nem com um vinho especial servido à mesa real, e solicitou ao chefe dos oficiais permissão para se abster daqueles alimentos. Então Daniel pediu, nos dê vegetais para comer e água para beber, e ao final dos dez dias foi observado que eles aparentavam melhores e mais fortes que todos os homens jovens que estavam comendo os alimentos da realeza. Ou seja, na própria Bíblia já tem menção à restrição calórica e alimentos ricos em nutrientes. Meu nome é Lilian, eu vim de São José do Rio Preto, vim para experimentar essa linária totalmente crua, e estou achando muito bom. No segundo dia, tipo, me deu... parece que vontade de comer cozido, mas aí no terceiro já normalizou, agora meu cliente está totalmente acostumado, e estou achando muito bom, tudo muito delicioso. Estou me sentindo mais leve, estou conseguindo dormir mais cedo. O sono vem, vem e daqui a pouco eu apago, antes eu demorar, eu ficar dormindo, agora estou dormindo melhor. Cura versus regeneração, e essa citação do Shelton, eu amo, até quando entendermos completamente a significância do fato de que regeneração é um processo de vida, e que o processo pelo qual a regeneração realizada é uma função do organismo vivo, tanto quanto o processo de gestão, respiração, circulação, eliminação, reprodução, podemos compreender que as tão chamadas curas podem vir e ir, mas a regeneração continua para sempre. Então, literalmente, soca a parede e você vai ver o corpo regenerando o local. Na verdade, formou a casquinha ali, daqui a pouco voltou a pele da mesma forma que tinha antes. Continua socando constantemente, ao ponto de passar esse processo de... sobrepor o processo de regeneração. Se você continuar socando, você vai causar uma grangrena e acabar perdendo a mão, causar a destruição dos ossos. Mas, uma só vez, você consegue aturar. É o que a gente faz com o nosso organismo, comendo comidas cancerígenas, diabetogênicas, ateroscleróticas, próteroscleróticas. Então, existe um redirecionamento de energia toda hora que você causa um dano. Desde o ventre da sua mãe, o organismo está lá tentando balancear tudo. Uma mulher, por exemplo, aumenta a absorção dela de cálcio ou de ferro em até oito vezes durante a gravidez. O corpo é inteligente, muito mais do que você. Então, se você está baixo em ferro, em cálcio, ele aumenta a absorção intestinal. Se você está alto, ele reduz a absorção intestinal. Ele sabe o quanto ele quer absorver. Mas, por vários fatores de estilo de vida, como, por exemplo, a carne é rica em ferro M, é um ferro não evolutivo com nós. A gente não consegue controlar essa absorção de ferro e acaba absorvendo muito mais do que a gente precisa. O que não acontece com ferro não M. Meu nome é Fernando, vim de Portugal, do Algarve, vim em Hortir, portanto, achei muito bom, portanto, vou mudar a alimentação e recomendo isso a toda a gente, porque é para a pessoa ficar mais saudável, para viver mais, para ter mais saúde, para ter doenças. Eu recomendo isso a toda a gente, é a melhor coisa. E aí, os quatro tipos de descanso. Uma das coisas que nós, higienistas, sempre enfatizamos é não é só o descanso físico que as pessoas pensam, é o descanso fisiológico, ou seja, jejuar descansa os órgãos, jejuar de forma higienista descansa o mecanismo sensorial. O que a gente está fazendo aqui é muito diferente de a gente estar em uma cidade grande. Então, a gente já sabe a nível científico que isso influencia vários níveis biomarcadores. O que você vê está influenciando não só o seu psicológico, mas também o seu fisiológico, reduz a pressão arterial, batimento cardíaco, porque você está mais calmo vendo as cores da natureza, interagindo com a natureza. Então, isso que nós, higienistas, falamos. Jejuar é descansar físico, fisiológico, emocional e sensorial. Sensorial seria aqui, você não está vendo mil carros passando, mas você também não está pensando na falta de dinheiro para pagar a conta, o seu marido te traindo. Tudo requer processamento de emoções. Quanto mais a gente descansa, mais rápido a gente regenera perante a visão higienista. Meu nome é Patrícia, eu vim de Campinas, interior de São Paulo, e eu vim em busca de aprendizado para uma vida mais saudável. Então, quando eu encontrei o Coraça, eu me interessei muito pelo retiro. Uns dois anos atrás, eu estava namorando e vim para cá, não deu certo, e agora, felizmente, deu. A experiência foi maravilhosa. A gente aprende tudo que conecta a natureza, os princípios todos do higienismo, do frutivulismo, porque, como escolher algo que faça sentido para a gente, em vez de a gente estar envenenando o nosso corpo, a gente está nutrindo. Então, isso para mim foi um aprendizado maravilhoso, além das pessoas, da troca, do lugar, só gratidão. Foi muito bom. Eu que agradeço. Meu nome é Pedro, eu sou de São Paulo, capital. Eu vim para cá em busca de mais conhecimento e imersão, mas como já tem bastante conteúdo disponível no canal, eu já conhecia bastante e apliquei muito na minha vida, já dentro da minha possibilidade, na realidade, lá que eu estava. Sofri de depressão profunda, tive ideações suicidas, não consegui achar que valesse a pena viver. E hoje, cara, sei lá, cheio de vontade de viver aí. Isso é impagável, é intraduzível, é só eu mesmo que estou dentro do meu próprio corpo que posso sentir essa sensação e eu consigo demais aí, gente. Você recomenda essa experiência para quem está assistindo? Recomendo, nem que for assim, começar por um tempo, uns dias aí, ou até um bom período para quem está precisando, limpa o organismo, né, e a gente vê e que o organismo começa a se desintoxicar. Aquilo que está doendo, que está incomodando, incomoda menos, eu acredito que se ficar um tempo maior, termina de regenerar. só agradeço mesmo de coração a todos que estão aqui, a dona Thaís, ao doutor Coraça e a cada um que eu conheci aqui, que eu não conheci ninguém, mas foi uma grande oportunidade, graças a Deus. O chique está no simples e a gente precisa olhar para trás e tentar simplificar a vida, porque tudo que é bom, a gente não tem como pagar. E a natureza dá tudo para a gente, a gente só precisa olhar e agradecer e vivenciar, mesmo que dê um pouquinho de trabalho, seja um pouco difícil, mas faz parte. da nossa condição humana. Ter essa vivência, essa experiência, é muito especial. Eu sou muito agradecida. Um, dois, três e... Coma mais fruta! Eu convido a todos a virem aqui para a saúde frugal do Eduardo Coraça. Ele é um gênio, ele é maravilhoso e ele tem uma sabedoria muito grande. Ele é um guru para nós. O jeito que ele vive é um jeito mais próximo da natureza. É renovador, é tudo de bom estar aqui. E fora as amizades que a gente faz, o contato, a troca de experiência, e é uma qualidade de vida. É uma qualidade de vida, é um renascer. Estar aqui é um recomeço, é um renascer, é uma esperança e o mais importante é estar aqui convivendo junto nesses dias e depois praticando na nossa vida. Isso é vida saudável. Gostou do vídeo? Não se esquece, manda esse convite para todos os seus amigos para você vir ao próximo retiro aqui conosco para aprender. Além disso, a gente tem nove livros já publicados se você quer começar a fazer essa mudança de casa. A gente tem seis cursos online, eu atendo como dicionista clínico presencial e online e tenho os retiros sempre em janeiro e julho aqui. Estou te esperando para mudarmos juntos de vida e saúde para sempre. Tchau.